Minibay Chocomia Quem comia? Você? Comia no passado? Comia no passado? Silvio A Patrícia não está, ele aproveita Não tem nada Não tem nada Eu pensei que estava coberto Não tem nada Não tem nada Gente, ele mostrou O meu Elímpico Brasil O peitinho fez boi Brasil Você tem noção O que é isso? A gente mostrar o peitinho Em rede nacional